Vamos supor que temos uma semirreta com origem num ponto A e que passa por um ponto B. Podemos, por isso, chamar-lhe semirreta AB e que representamos por AB. Uma semirreta de origem A e que passa pelo ponto B. Vamos também supor que temos um terceiro ponto, um ponto C, e que temos uma outra semirreta também de origem em A, mas que passa pelo ponto C. Temos, então, aqui a semirreta AC. E agora, precisamente por estas duas semirretas terem a mesma origem, ambas têm origem no ponto A, ficamos com um ângulo definido. Estas duas semirretas com a mesma origem vão definir um ângulo. Temos, então, que do ponto de vista geométrico, quando duas semirretas partilham a mesma origem, ficamos com um ângulo formado. E a essa origem que elas partilham, vamos chamar vértice. Portanto, A vai ser o vértice deste nosso ângulo. A é o vértice. É o vértice do ângulo formado. É o vértice deste ângulo que aqui temos. E como é que vamos designar ou representar este ângulo que aqui se formou? Bem, o A parece ser um ponto importante para a definição do nosso ângulo, mas será que referirmos ao ponto A é o suficiente para especificarmos que é deste ângulo que estamos a falar? Não, precisamos de algo mais para indicarmos que é deste ângulo que estamos a falar. Antes de mais, este aqui será o símbolo utilizado para designar um ângulo. Então, afinal, o que precisamos para indicar este ângulo? Bem, tal como precisávamos de indicar dois pontos para definir esta semirreta e dois pontos para definir esta semirreta, temos também de indicar, para além deste ponto, que é comum a ambas as semirretas, temos de indicar um ponto de cada uma delas. Vamos então dizer que este ângulo é o ângulo BAC e assim referimos-nos especificamente a este ângulo, o ângulo definido pelos pontos BAC. E, tal como indicámos aqui, este ponto que se encontra no meio corresponderá sempre ao vértice do ângulo. Vamos ter sempre ao centro o ponto correspondente ao vértice do ângulo. E agora podem perguntar, mas então porquê é que precisamos destas três letras? Porquê é que dizer apenas A, que é o vértice do ângulo, não define automaticamente o ângulo de que estou a falar? Bem, vamos ver um exemplo para perceber porquê. E, ainda que a definição geométrica de ângulo se refira a duas semirretas com uma origem comum, na prática vão também encontrar muitos ângulos que ficarão definidos a partir de retas ou segmentos de reta. E isso continua a ser consistente com esta definição, uma vez que podemos imaginar o prolongamento de um segmento de reta indefinidamente num dos sentidos, ou considerar apenas parte de uma reta. E, desta forma, continuamos a ter uma definição que é consistente com a definição de que falámos. Então, vamos supor que temos este segmento de reta. E vamos dizer que esta extremidade corresponde ao ponto D e esta extremidade ao ponto E. E vamos também supor que temos um segmento de reta de extremidades F e G. E vamos ainda dizer que este ponto de intersecção dos dois segmentos é designado pela letra H. Agora, como é que podemos referir-nos especificamente a este ângulo aqui? Será que podemos dizer simplesmente que este ângulo é o ângulo H? Não, porque se dissermos apenas que estamos a falar do ângulo que tem vértice no ponto H, podemos, de facto, estar a falar deste ângulo, mas também podemos estar a falar deste ângulo, ou podemos estar a falar deste ângulo aqui, ou podemos estar a falar deste ângulo aqui. E, por isso, para podermos indicar que nos referimos especificamente a este ângulo, precisamos de indicar três pontos. Para falarmos deste ângulo, vamos falar do ângulo GHE. Este ângulo, marcado a rosa, é o ângulo GHE. Já se quisermos falar especificamente deste ângulo, marcado a branco, podemos defini-lo como sendo o ângulo DHG. O ângulo branco é o ângulo DHG. Reparem que podemos imaginar que este segmento de reta, definido pelos pontos DH, pode-se prolongar neste sentido, e temos então a semirreta HD, e este segmento de reta, de extremos HG, podemos imaginar que ele se prolonga neste sentido, e temos a semirreta HG. Temos então o ângulo definido por estas duas semirretas, que partilham a origem H. Da mesma forma, se quiséssemos falar deste ângulo, aqui a laranja, diríamos que este é o ângulo EHF, EHF, e que este ângulo, aqui marcado a amarelo, é o ângulo FHD. O ângulo amarelo é o ângulo FHD. Ao definirmos que o ponto que se encontra no meio tem de ser o vértice, e indicando um outro ponto de cada uma das semirretas que o definem, ficamos com o ângulo bem definido. Sabemos especificamente de que ângulo estamos a falar. E agora que já falámos um pouco sobre o que são ângulos, e como podemos especificá-los, e que notação utilizar para os representar, talvez possam ter reparado que nem todos os ângulos têm o mesmo aspecto. Parece que alguns ângulos são um pouco mais abertos, digamos assim, e outros mais fechados. E realmente é isso que acontece. Por exemplo, vamos supor que temos este ângulo, definido com estes dois segmentos de reta. E vamos dizer que os extremos, sendo que este é partilhado, é o extremo I, aqui este extremo é designado por J, e este extremo é o extremo K. E mais uma vez, estes segmentos de reta podemos imaginar que são prolongados indefinidamente, e temos então uma semirreta de origem em I, e este segmento podemos imaginar que se prolonga neste sentido, e temos uma semirreta de origem em I, que passa por J. Temos então o ângulo J e K. J e K. Vamos também supor que temos um outro ângulo, definido por estes dois segmentos de reta, e que tem como extremos o ponto X, o ponto Y comum a ambos, e que portanto será o vértice do ângulo que estamos a considerar, o ponto Y, e aqui a este extremo vamos chamar Z. E mais uma vez, podemos considerar que estes segmentos se prolongam, partindo desta origem, e ficamos com duas semirretas, com uma origem comum. Vamos então aqui falar deste ângulo. Temos o ângulo Z, Y, X. Z, Y, X. E agora, olhando para os ângulos aqui desenhados, parece que este é um ângulo mais aberto do que este. Parece que o ângulo Z, Y, X é um ângulo mais aberto do que o ângulo J e K. O ângulo J e K parece ser um ângulo mais fechado do que o ângulo Z, Y, X. O ângulo J e K é mais fechado do que o ângulo Z, Y, X. E por isso, talvez faça sentido, quando soubermos como medir um ângulo, ter em consideração se este ângulo é mais fechado ou mais aberto. E de facto, é isso que vai acontecer. Mesmo sem saberem como se mede um ângulo, podemos dizer que a medida do ângulo J e K, aquilo a que vamos chamar a amplitude do ângulo, será menor do que a amplitude, do que a medida do ângulo Z, Y, X. E seja qual for a convenção, seja qual for a unidade ou a forma que vamos utilizar para medir um ângulo, aquilo que vamos querer aferir, que vamos querer medir, será o quanto esse ângulo é aberto ou o quanto esse ângulo é fechado. E poderás encontrar outros vídeos na Khan Academy onde falamos sobre isso.